Abandonado Tanta judiação Tanta ingratidão Você não tem alma e nem coração Mas não faz mal Tanta judiação Tanta ingratidão Você não tem alma e nem coração Abandonado Abandonado Sem os carinhos seus Já terminaram Os sonhos meus Mas não faz mal Tanta judiação Tanta ingratidão Você não tem alma e nem coração Mas não faz mal Tanta judiação Tanta ingratidão Você não tem alma e nem coração Abandonado Sem os carinhos seus Tanta ingratidão Tanta ingratidão Você não tem alma e nem coração